Mano, mas cês... Puta, mano, porque eu sou alucinado em carro, tá ligado? E tipo, eu roubei, peguei uma AX1, que era igual você, fiquei com inveja. Tô achando o máximo. Na inveja, é aquilo que ele falou, você... Não, eu falo inveja de brincadeira. Pegou como referência. É, mano, ele, tipo... Você queria qual? Uma Evoque. Eu falei, viado, vai pegar a Evoque usada, pega a AX10. Cê já teve Evoque? Tive duas. É da hora, a Evoque viu. Eu gosto disso, que eu gosto de experiência, mas tipo assim... Não, mas eu vou te falar. É, então... Não é foda, esse era o meu contrato, você fica falando de outras marcas, vai, foda-se. Tô falando do passado, hoje é Mini Cooper na veia no bagulho. Mas eu tive a Land Rover, mano, eu tive agora, vendi. E quando eu comecei a minha história com a Mini, eu vendi. Eu tinha uma Range Rover Sport, aquela Super Charge, tá ligado? Que é a V8, Biturro. Nossa. Ali cê montou, ali, esquece pro dia a dia. Mas cê pegou zero. É, pega zero. É que ele queria, eu falei assim, mano... Zero, zero na loja, nunca. Nunca comprei carro zero, mano. Nunca? Nunca comprei carro zero. Por quê? Porque cê tirou da coisa, põe na calçada, é 200 pau menos. Eu só comprei carro zero porque eu consegui uma parceria com a BMW. Então, deixa alguém muito mais rico comprar, alguém muito mais rico que eu compro, anda dois meses, enjoa e eu pego. Por 200, 300 pau menos. Mas qual que é a faixa de quilometragem que você vê? Depende do carro, mano. Mas acho que até uns 10, 15k é bom, o carro é zero, mano. Tem uns 15 mil km, o carro é zero, entendeu? Ó, o meu, o meu que eu peguei zero, tá com 8 mil, cara aí. O bagulho tá com cheiro novo ainda, tá louco. Entendeu? Até 10k, 15k é zero o carro. Só que, tipo assim, eu consegui pegar num desconto que eu peguei como se fosse usado, eu peguei menos 50 mil. Não, então, esses que eu já peguei. Isso aí é da hora. Aí eu já tive. Mas assim, de comprar, chegar na loja e comprar, eu fiz uma vez isso, eu queria testar meu cartão de crédito, eu comprei um carro, eu comprei uma BMW também à vista no cartão. E aí eu fiquei três meses com o carro, puta, carro amarrado, ruim pra caralho, não era M e tal, era a BMW, mas X. Entendi. Aí eu troquei ela numa Panameira que eu tive e fiquei, sei lá, seis meses com a Panameira também. Panameira é bala, tá? Bala. É aquilo que o pessoal falou, dos meros mortais, a porte é o rei. Eu vou te falar, uma vez, tava cantando legal, o bagulho tava forrado, tava uma época boa. Tava delícia. Nossa, tava gozolando. Tava com papel no bolso, né? Tava, mano. Não tinha mais bolso pra pôr no papel, o bagulho tava bom. E era uma fase boa, tá ligado? É como é bom falar com o cara assim. E aí, mano, eu falei, ah, velho, tava pingando um monte de rolo pra fazer, põe dinheiro aqui, tira daqui, investe lá e tchau. Já tem mais três contatos acertados. Exato, tá ligado? Aquele bagulho que você olha pra frente, você dorme legalzinho, você fala, puta, tô tranquilinho, hein, velho, família com saúde, o bagulho tá... É só viver. Aí você abre o... Plano de saúde é bom. A PP do Bladescão cantou, você fala, beleza, deixa comigo. Meti um Bentley, eu comprei um Bentley, um Continental GT branco, tá ligado? O quê? Eu não tô ligado. Não sabe qual que é? Tive uma. Devo saber, mas... Fiquei um ano com ele, um Continental GT, e... Mano, brancão, aí os caras não acreditam, né? Porque é um carro, um pau e duzentos. Mano, você pegou um Bentley. Peguei num rolo que eu fiz lá e fiquei um ano com ele. Assim que eu comprei minha casa. É a foto de quando eu comprei a minha casa, que é essa casa que eu tô reformando, que eu derrubei a casa que tinha lá e tô montando o galpão que eu tô fazendo pra morar. Sou eu no terreno, sentado na frente do carro, olhando pro bagulho. E aí eu escrevi um puta texto. Falei, mano, nunca imaginei. Nossa. Não é nem que eu ia poder, nunca poder, que eu ia andar num carro desse. Quanto mais que tem no meu nome o documento do bagulho dele. É, nunca imaginei, né? Ah, não, mas aí... Eu nunca vi um Bentley com meus olhos. Aí é eu gastar choro, hein, filho? Porque aí o pai chora. Eu sou muito fácil de chorar. Por quê? Ah, porque... Ah, chorão, você diz assim? Sim. Emotiva, eu também. Sou chorão pra caralho. Nossa, qualquer filho. Na verdade, eu nem chorei, mas eu olhava pra Deus e falava, mano, você é zica de verdade, né, velho? Porque, tipo, é ele, tá ligado? Sempre foi Deus, tá ligado? Sempre foi Deus. Eu sempre... Foi o que eu te falei. A minha fé nele é um absurdo, mas a minha fé no meu trampo também era na minha intensidade. Então eu falei, mano, não tem margem de erro. Esse bagulho vai vingar, tá ligado? Eu não sei como, não sei quando, mas vai vingar. E aí... Mano, mas... Clareou. Como eu falo, sou chonado. Como que foi pra você pegar o Bentley? De onde veio o Bentley? Como que você falou, mano, foda-se, eu quero... Eu tive todos, vamos lançar isso. Eu fui numa festa do Rodrigo Faro uma vez. Ah, saí? Essa galerinha aí. Não, não, não. Não, não. Eu fui lá na festa. Só pra dar um salve nele mesmo, tá? Eu tava voltando de um lugar, ele... Ô, eu tava festa aqui. Aí eu cheguei e tinha um Bentley branco. Aí eu falei, caralho, não é possível, mano. Outro, eu nunca tinha visto um além do meu. Ah, você já tava com o seu. Cheguei com o bagulho. Aí tinha um Bentley branco. Eu sou como eu era lacrado, né? Nisso o filme, as rodas pretas. Aí eu cheguei um caretão, assim, de tio mesmo. Aí eu... Igual, velho. Eu falei, caralho, não é possível, mano. Aí desce o Roberto Justus do carro, assim, eu falei... Agora o bagulho ficou gangster mesmo. Aí eu fiz questão de arregaçar a meia do Bambol. Tem a meia colorida pra fora, as tatuas. Falei, quero ver pra esses coxas ver que o bagulho virou, mano. Qual que é o nome? Eu quero ver que carro é esse. Mano, esse carro é muito louco. Bentley Continental GT? É. Mano, é esse carro, piada. Nossa. Ó, quer saber um que eu tive que é gangster de verdade? Só que assim, eu não recomendo porque é um carro duro pra caralho pro preço que ele custa. A G63 AMG, aquele jibão da Mercedes, tá ligado? O quadradão. Sim, o... O Joga tem um. O Joga tem um. O Joga tem uma... Você já teve? Qual que é o nome dela? Esse é de malandro. A Mila tem uma Fosca. Esse é de malandro. Kylie Jenner tem um rosa. É, tem. Não, mas lá hypeou por causa disso. Justin Bieber tem, Stallone tem. Mas galera, isso aqui é assim, é um chevetão de um milhão de reais, juro por Deus. Sério? Você bate a porta, barra, maior barulho de lata, mano. E eu sou chato pra esses bagulho de carro que depois que comecei a ter. Pô, você paga um milhão no carro, não tem sucção na porta, não tem... É um milhão esse carro? Hoje um milhão... Um e três, um e seis. O novo tá quase um pau... Dependendo se pôr o kit, brabo, os caras vão pra um pau e seiscentos, pau e quinhentos. É caro, salgado. E você falou, ah, mano, não vale. Ô, Mítico, você vê que a conversa evoluiu, é quando tipo assim, lá em casa quando a gente fala um pau é mil. Aqui um pau é um milhão, pai. Um milhão, caralho. Um pau e seiscentos. Estamos falando de Bentley, mano. É um barão, um pau, depende se você quiser, mas a gente é isso, a gente tá falando de um conto. Caralho, pai. Mano, é porque eu assistia os clipes Bentley, Bentley é tipo, mano, o clipe de Fifty Cent, é os clipes dos negão brabo que ostenta com Bentley, tá ligado? Muito louco, irmão. Muito louco. Obrigado. Tô com raiva de você. Ó, e a minha é da BMW, né? A minha é do grupo, é. BMW, Land, eles têm um grupo, né? Cara, isso é muito fã. BMW Group. Mano, na moral, tá que nem outro dia, tô na... Tô achando que eu tava na bandeira antes e tô vendo uns farolzinhos redondinhos me empurrando, falei, cara... Você com a X1? É um up? Ela tá fuçada, a X1 sua? Não. Não, remap nada. Eu não gosto de pôr remapzinho, não. É, não, só pra saber que motor que tava ali. Não, eu não tava nem de X1, eu tava de Golf. Tá. Hum, começou a sair a verdade. A verdade do Playboy. Não, até a X1, pai. Na moral. Não, seu golferal é a cara chave. Não, eu vendi pra pegar a X1. Ah, tá. Não dá, não dá pra ter mais de um. Calma, dá. Ah, hoje não dá. Dá, viado. Dá pra ter, caralho, porra. Eu tô vendo dois farolzinhos redondinhos me empurrando, falei, um up, né? Imaginei, malandrão Mini Cooper. O cara passou chutado, pai. Mini Cooper? Mano, que carro que corre, velho. É, você não imagina, porque o Mini Cooper é pequeno, né, viado? Eles têm a hashtag kart feelings, tá ligado? Que o bagulho é realmente, mano, é colado no chão, você esquece, curva, grita e se forçar. O barulho é gostoso. Mano, e as passagens de marcha que é o mais louco. Isso pra mim não tem preço, é o mais louco. Eu gosto de carro barulhento também, mas eu fico com receio de pôr remap nos carros, tá ligado? Quer carro que eu, querendo ou não, eu só tô com o carro assim pra ir chegando no que eu quero mesmo? Qual que é o carro que você quer? É isso que eu ia falar. Qual que é o... Hoje? É, o foco. Se eu pudesse escolher hoje, vamos lá que agora é o meu momento de entrevistar esses danados aqui. Boa, se eu pudesse escolher hoje... Hoje, qualquer carro que você pudesse escolher. Obviamente não vai me dizer, eu queria, eu sei o que, de 10 milhões de reais. Não, pode, pode ser, pô. Mas o que eu tô imaginando aqui tá, pode tá... Pode ser o próximo passo, depois que eu lançar uma casa, pá? Você vai comprar uma casa? Quero. É muito louco, né, mano? Porque eu vejo vocês pra caralho em mim, porque assim, ó. Casa própria hoje é o maior atraso do caralho, mas, mano, os caras que vêm do bagulho... É o sonho de pobre, viado. Você olhava, os caras falavam, mano, vou pagar esse dinheiro nessa casa, eu vou abrir uma mala, encher de dinheiro, enterrar e sentar em cima, não serve pra nada, essa bosta, esse meu dinheiro na rua rendia 10 vezes. Aí os caras, não faz isso, mano, eu tenho sonho de ter minha casa, velho, impressionante. Todo malandro. Mas tem que ter, mano. Eu quero a minha garantia, mano. É esse bagulho. Já passei o meu perrengue por causa de aluguel, já vi minha mãe chorando por aluguel, eu quero ter o meu bagulho. Os caras, então compra essa merda. Então, mas o pior que agora eu tô trocando ideia com os caras, os caras voando, pelo menos faz assim, vai pro lugar que você quer morar, aluga um ano e depois você compra a casa. É isso que eu quero fazer. Mas fala do carro. O carro é... Mano, eu... Aquela... Qual que é o nome? Ih, caralho, você não sabe o carro que você quer e você pode ir no bagulho. É porque é difícil, mano, o nome dela, porra. É Mercedes, pai. Mercedes. Isso é GLE. GLE A. GLE. Não, GLE não. Ah, é que parece a X6 da Mercedes. Isso. GLE. GLE. Meia três... AMG, não sei o que, o caralho. É louco essa caranga, mano. E anda, hein, velho. Então, na hora que acelera, esse roncum é bom, hein? Mas dá pra mexer, os escapes mexem tudo. E você? Avelar. É uma avelazinha? É, chique. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto. Avelar é carro de... Tá ligado? De filha da puta. Tipo, desfile presidencial, aqueles carros gigantes. É, parece um caminhão, aquela porra. Eu gosto de carro assim, gigante. É chique, é chique. A minha brisa, eu quero ter tipo um avelar, um TTzinho, uma motinha. Ah, cara, tem várias também. Sim. Mas eu brisa em moto, só que eu também fico em choque também, pai. Não, mas... Quero ter a moto pra dar um rolê, exato. Mas não pega o... Falo, o que que... Vai numa seguradora, apesar de minhas motos não terem seguro nenhum. Mas vai na seguradora e fala, mano, qual é a moto menos roubada do Brasil? É o cara... A Harley tá na linha, mano. Ah, tô ligado. Ninguém fuça, tá ligado? E você? Qual que é o seu carro que você tá produzindo, né? Puta, mano, eu quero... Se o cara teve um Bainter, cara... Não, eu vou te falar uma parada, mano. Uma McLaren! Eu sempre... Eu já tive uma McLaren, tá ligado? Por três meses, de um truta meu. Ele viajou, deixou comigo, eu não comprei. Eu fiquei com ela três meses. Ah, meu Deus, que delícia. E vou te falar um bagulho. Meus amigos só tem Celta, Corsa, Sandeiro. Eu era o cara do Celta. O meu primeiro carro, mano, foi um Fiestinha roxo com o capô cinza, que tinha vitiligo o carro, tinha desbotado. Chama. Chama. E eu lembro, olha que loucura, eu lembro que a gasolina era R$2,50 o litro. Ô, saudade, hein, mano? É. Pra você ver, hoje eu não sei nem quanto custa, pra você ver que o bagulho mudou. R$6,00 já. É sério que tudo isso? É. Ele nem liga, só enche o tanque. Exato, você foda. Pergunta o preço dos bagulhos. Não, não pergunto, mas, mano, você chega, você vê o bagulho, aí você desconta, e eu tenho aquela alma lá, e eu falo, nossa. É foda. Aí eu botava R$10,00 de gasolina pra fazer os testes, então eu sabia a quilometragemã que fazia. Ele fazia tanto por litro, R$2,50, tinha 10 litros. Quantas milhares de vezes, mano, o bagulho, o Galo, que não bebeu um pouco mais do que eu tava esperando, eu tive que empurrar a porra do Fiesta, mano. Nossa. Quantas milhares de vezes. Fica sem gasolina. Agora o carro que eu quero é um Rolls Royce Phantom, mano, é meu sonho. Eu nem sei qual que é esse. O cara fala os carros que eu nem devo ter visto. Mano, esse é um, ou o Phantom ou o Rafe, tá ligado? Que é um modelo de Rolls aí, um bagulho é chique. Mano, eu não sei nem escrever Rolls Royce. Rolls R-O-L-R-R-R-S. Caralho, gente. Qual que é o nome? Rolls Royce Phantom, de fantasma. Aí ele tem em Suicide Doors, tá ligado? Que a porta abre o contrário, a porta suicida, tá ligado? Caralho, sei. Não abre pra cima, abre de frente pra trás. Ah, esse é o clássico, caralho. Olha esse carro. Deixa eu ver, deixa eu ver. É esse mesmo. Esse é a meta. Esse é de malandro, que os dois abrem assim, ó. Eu lembro que, pô, eu sou muito fã do T-Pain, quando ele pegou esse carro, ele... O T-Pain tem um, né? Ele ficou alucinado. Tipo, o Fifty tem um também, o Fifty-Cent. O Fifty-Cent tem. Quanto que tá um carro desse? Ah, caro. As duas milhas? Eles têm um SUV que lançou agora, né, da Rolls, que chama Kuhlman, se eu não me engano. Tá no Brasil, acho que quase quatro paus, se eu não me engano. Quatro milhões. O Kuhlman, né? Sei, pra quê, né? Ah, aqui, ó, ele é o SUV. Tá, porra! Chique, né? É, então. E esse carro tem porta-taça dentro do bagulho, é cheio de... Ah, não, mas também, pô, se o carro não é aquele, não... Esse aqui é pra quem quer se aparecer pra caralho. É, sou eu. Ah, mas tem um momento de querer se aparecer. Não, eu não quero me aparecer, é brincadeira, é que eu gosto do bagulho. Eu sempre falei isso, mano, sempre deixei muito claro esse bagulho. Eu nunca comprei coisas que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, pra impressionar gente que eu não gosto. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tudo que eu tenho, mano, eu tenho bagulho, não é o bagulho que me tem, começa por aí. Eu gosto de tudo isso, mas não preciso de tudo isso. Eu sempre botei isso muito claro na minha cabeça, tá ligado? Porque senão você vira refém das paradas que você tem, as paradas te consome, não pode. Eu tenho porque eu gosto desse bagulho. Aí se você vai gostar, mano, da hora. Se você não gostar, também foda-se, não foi você que pagou, tá ligado?